Queen's Park Swizzle, o coctel mais lindo que você encontrará na internet e que eu vou te ensinar agora como você elaborar. Separamos 10 folhas de hortelã, tapinha e pra dentro do copo. A seguir, 30 ml de suco de limão tai chi fresco. Mesma quantidade, 30 ml de xarope de açúcar. Um embelecido 60 ml em nossa receita. Misturamos levemente com o nosso macerador. E agora, gelo picado pra valer. Utilizamos um swizzle stick e misturamos bem. Se não tem swizzle stick, a colher de bar também funciona. Mais gelo picado. E agora, oito lances de bitter aromático angostura. Gelo pra finalizar. Pegamos um lindo amigo de hortelã, tapinha e decoramos nosso coctel. E assim, nosso Queen's Park Swizzle está pronto. Não se esqueça de me acompanhar para ter sempre boas dicas de coctelaria. Beba menos, beba melhor. Saúde!